Galerinha, eu estou com esse Swift aqui, conectado no osciloscópio e veja que a gente está com algumas ondinhas aqui, né? Está vendo? Tem uma ondinha na parte de cima aqui, que é do Sunscreen de fase, né? Que é a HAL, de efeito HAL e aqui no canal 2, a gente tem o Dual Time Pô, Horágio, mas essas ondinhas são todas iguais, né? Não vejo diferença nenhuma Pois é, tem diferença Nós falamos no vídeo passado sobre essa ondinha aqui, né? Do multímetro e fizemos até uma ferramentinha, né? Com essa onda quadrada E está no vídeo passado aí, vocês podem dar uma olhada Fizemos uma ferramentinha para testar velocímetro Mas é onda quadrada, Horágio É tudo igual, né? Claro, não, né? Claro que não é tudo igual, né? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês Pelo menos quatro ondas Nós vamos capturar aqui nesse carro Depois nós vamos para a lousa Para vocês entenderem, né? Porque muita gente fica mais perdida Do que barata correndo chinelada Então vamos lá Vamos entender essas ondinhas direitinho E tirar todas essas dúvidas Bora lá? Então, lenha na barata Quer dizer, no vídeo Já deixei no jeito aqui, pessoal Essas ondinhas aqui, ó Então, se a gente olhar para elas É tudo igual, né? Mas o que são essas ondas? São pulsos, né? Uma unidade de comando qualquer Envia essa corrente elétrica Com uma certa tensão Com um certo valor de tensão E mantém esse pulso, né? Mantém essa corrente acionando alguma coisa E essas ondas Existem vários meios De fazer, né? Com que gere essas ondas O pessoal confunde muito Fala que HAL é PWM A gente vê muito isso Fala que o dual time é HAL E não tem nada a ver uma coisa com outra As ondas parecem iguais Mas cada uma é cada uma Certo? Onda quadrada Por que chamada de onda quadrada? Simplesmente porque ela tem ângulos de 90 graus Mas dependendo da duração dessa onda O tempo que ela durou E dependendo da sua amplitude A onda não vai ser quadrada Ela vai ser retangular E por aí vai Mas enfim O que a gente precisa saber é o seguinte Existem ondas quadradas Que ela tem Como a gente já falou no vídeo anterior A onda quadrada do multímetro Ela tem um certo valor De tensão De amplitude E ela tem Nessa onda gerada por um oscilador Um chip Usei muito na minha infância Nos 40, 17 Nem sei se existe mais Um 555 Um chip Um circuito integrado 555 Usa-se até hoje Então você tem condição de gerar Um valor de onda De 50% negativo Desculpa 50% positivo 50% negativo Então se você pegar Uma roda fônica De um Ali do virabrequim Que trabalha com um hall Não tem nada a ver com isso Lá nós vamos ter 50% De positivo 50% de negativo Mas não tem nada a ver A geração é de outra forma Como também Da bobina Da ignição Então aqui a gente tem Na parte de cima Um oscilador eletrônico Gerando uma onda quadrada Aqui no dual A gente chama de dual Que é a permanência Quanto tempo A unidade do comando Vai permanecer Carregando O estágio O estágio de potência Da bobina Para que haja um disparo Do primário Do campo magnético Para o secundário Para gerar A centelha na vela Então isso aqui A gente pode aumentar Ou diminuir Em alguns casos Conforme a necessidade Certo? Então é gerado aqui Também Eletronicamente Porém Com base Em sensores Atuadores Carga no motor Ou dependendo Da performance Se é um carro Preparado Aquela coisa toda Está vendo? Então São diferentes Quando a gente fala Do hall A onda também Aparecida Só que o hall Ele tem Uma diversidade Muito grande Eu posso gerar Um hall Com um sinal Positivo E Muitas vezes A unidade do comando Captura esse sinal Pela borda de subida Ou Pela borda de descida Olha que interessante E eu posso Modificar aqui Não eletronicamente Eu modifico Mecanicamente Ou seja Se eu tenho Um dentinho No eixo do comando De válvulas E um dentão A onda vai ser Diferente Se eu tenho Por exemplo Muitas vezes A gente vê Nos eixos Do comando De válvulas Olha só Um dentinho Um dentinho Um dentão E um dentão Pronto Isso aqui é fixo Não vai mudar Toda A volta Do eixo do comando De válvulas A cada volta Os sinais Serão iguais Não tem Modificação Como tem aqui No dual time Por exemplo Eu modifico A largura Do pulso Aqui Então quer dizer Isso aqui É gerado Por um sensor HAL De efeito HAL Tanto posso usar A parte negativa Quanto a parte positiva Isso depende do sistema O HAL Ele também Pode ser gerado Literalmente Ou seja Posso produzir Uma rampa Com o sensor HAL E depois derrubar Essa rampa Então existem Mil tipos Aqui a gente está falando Só das ondas Quadradas Ok E só lembrando São sinais digitais Tá bom Eu comentei Outro dia Num outro vídeo Meu lá E alguém Fez um comentário Lá Não tem nada a ver Digital É rede Redcam Digital É rede Lins Claro que não Rede linha digital Claro Redcam É digital Claro Mas aqui Também É um sinal digital Por que Que ele é digital Porque Ele não tem Essa rampa Aqui Esse sinal Aqui É linear Analógico Tá certo Aqui não Aqui eu tenho Um liga E um desliga Quando eu tenho Um nível alto Nível baixo Nível alto Nível baixo Ele não faz Uma rampa Pra descer aqui E nem pra subir Então ele Ou ele tá ligado Ou tá desligado Ou tá on Ou tá off Ou tá um Ou tá zero Só lembrar Da palavra Que é di Se você lembrar De du Dupla Então lembra sim Que fica mais fácil A palavra já te incentiva A imaginar Que o sinal Digital São dois dígitos Vamos dizer assim Um pra cima Um pra baixo Um ligado Um desligado Isso em Redcam Redlin Sensor HAL Dualtime PWM Que é um outro Que o pessoal Confunde muito Então o PWM O que vai acontecer aqui Olha que interessante No PWM Nós temos Como em qualquer Uma onda Qualquer onda Aí a gente tem O tempo de duração Do positivo pro negativo E o que acontece Esse tempo de duração É um ciclo completo Ou seja Eu tenho um período De duração Esse período É conforme a frequência Normalmente O PWM Ele tem uma frequência Fixa Então o período Não muda O que vai mudar É a largura Do pulso Aqui A gente tem vários Vídeos falando Também de PWM Agora Eu Com a tecnologia O PWM Também já deu Uma modificada Então existem Sensores Por exemplo De etanol Que ele tem lá Não é o sensor Que gera O PWM Pelo amor Da minha careca Quem gera O PWM É um circuito Também Oscilador Como também Quem gera Um duel Então quer dizer Eu tenho aqui Um circuito Mas o sensor De etanol Gera PWM Não O sensor Captura O teor De etanol Que está passando Ali pelo sensor E o circuito Eletrônico Do sensor Gera o PWM Em função Do teor Da quantidade De álcool Que está Na gasolina Misturado Ou não Ou está com Gasolina pura Álcool puro Então conforme A frequência De pulso Está certo? Quanto maior A frequência Mais próximo De ser álcool Quanto menor A frequência Mais próximo De ser Gasolina Só que nesse caso Mas se a PWM Altera só a frequência Não Ele altera a largura Do pulso Também Nesses tipos De sensores Para indicar A temperatura Qual a temperatura Daquele combustível No momento Para melhorar A combustão Para que o módulo Faça Seus cálculos Então conforme A duração Não agora Em porcentagem Mas por tempo Da largura Do pulso Por tempo Da largura Ele consegue Determinar Então A Temperatura Do combustível Então veja Vamos fazer um resumão Aqui O circuito Oscilador É gerado Por um circuito Eletrônico Um chip Aqui o dual É gerado Por um circuito Eletrônico Mas depende De algumas variáveis O quanto Que eu quero Carregar aquela bobina Para que ela Queime o combustível O hall É fixo Ele varia Mas em função Dos dentes Do tamanho Do dente Se eu tenho Um dente menor Gera um pulso Menor A duração Do pulso É menor Se eu tenho Um dente maior A duração Da parte de cima Da onda Ou da de baixo É maior Conforme O tamanho Do dente Certo Então É um sensor Que gera Aqui sim Podemos chamar De circuito eletrônico É o hall Ele tem uma pastilha Semicondutora Deixa eu pegar Um aqui Pegar nos sistemas De distribuidor Antigo Está vendo Ele tem uma pastilha Semicondutora Aqui Toda vez Que a janelinha Passa Ali na frente Ele faz Uma comutação Gerando Um sinal Aqui Que pode ser Maior Ou menor Conforme O tamanho Da janela Ou o tamanho De um dente Como que faz Para saber Qual é Qual é o tipo De onda Para a gente Saber Se é PWM Se é hall Se é dual É A gente tem que Conhecer o sistema Por exemplo Se eu vou Espetar uma bobina Digital O osciloscópio Ali Se ele tem Um pulso Digital Então a gente Sabe Que é um dual Time Tempo de Permanência Que a onda Vai ficar Carregando a bobina Então eu tenho Que conhecer os setores Muita gente Chama esse dual De hall Por favor Não tem nada a ver Hall É um efeito De um sensor Que a gente Acabou de falar É um efeito Hall Como o PWM É gerado Por um circuito Eletrônico Também Mas onde eu acho O PWM Eu posso tanto Achar numa comunicação De um alternador Pilotado Num sensor De etanol Posso Também Com o PWM Aplicar Com uma certa potência O aquecimento De uma sonda De oxigênio Uma sonda Lambda Posso Fazer girar Um eletroventilador Hoje até Farol Farol do carro Trabalha com uma certa Frequência de pulsos E largura De pulso No farol Lanternas Hoje está desse jeito Então a gente tem que conhecer O sistema Então o PWM Eu posso comunicar Pela largura E hoje Também pela frequência De pulso O Hall É gerado Com sensores Sensores do tipo Hall Com efeito Hall Hall é um efeito Ou seja É como se fosse Um transistor Que o transistor Eu aciono ele Pela base Não é isso? O Hall Eu aciono ele Por campo Eletromagnético Não é um transistor Mas é bem parecido Está certo? O dual time Carregamento Do tempo Do primário Que vai carregando Quanto tempo Vai permanecer Carregando Isso aqui eu posso ver Em ângulo do virabrequim Também como a gente via Lembra? Ângulo de permanência Do platinado Ou seja Por quantos ângulos Do virabrequim Por que valor angular Do virabrequim O platinado Ficou fechado Carregando a bobina Então hoje A gente não fala em ângulo Mas se a gente Fizar uma continha A gente vai chegar Na posição angular Que no caso Do dual Mas a gente usa mais Hoje o dual time O tempo que ficou carregando E não angularmente E o oscilador Que é feito Por um circuito eletrônico Tem uma outra pergunta O sensor MAP Que tem sinal digital MAP digital O MAF digital São sensores Que ele tem São dois circuitos Ele tem o sensor Que vai medir ali A depressão no coletor Joga para o circuito eletrônico Que é o segundo Segundo componente ali Esse circuito eletrônico É um gerador De Vamos dizer De frequência É como se fosse Um oscilador Aqui Esse oscilador Eu não mudo A largura da onda Mas eu mudo o que? A frequência Como a gente mudou No multímetro Lá no vídeo passado Então conforme O valor da frequência É o valor Da depressão do coletor Valor de vácuo Pressão positiva Vai gerando Uma pulsação Conforme a frequência Então a unidade De comando do motor Vai entender Qual é Ali a pressão A pressão absoluta Do coletor Bom O PWM A gente já cansou De falar em vídeos Anteriores Né Esse oscilador Aqui A gente também Já falou No vídeo anterior E esses dois sinais Do meio Aqui O dual time E o How Vamos fazer uma leitura No carro Vamos ver na prática Como é que é isso Mais uma perninha Quebrada Então não dá Para pôr no pescoço E vai aqui Galera Deixa eu só falar Uma coisa para vocês Muita gente Assiste nossos vídeos E não se inscreve No canal Olha 30% De visualizações Do pessoal Que visualiza Nossos vídeos Que assiste Nossos vídeos É o pessoal Inscrito no canal 70% Não é inscrito Então vamos ver Se a gente aumenta Essa porcentagem Para a gente Para incentivar A gente A estar fazendo Mais vídeos Para vocês Muita gente Assiste E fala Ah um dia Eu me inscrevo Porra É só clicar No botãozinho Aí Né Tá certo Então vamos lá Canal 1 No sensor Como a gente Já falou O sensor Eral Tá vendo Eu tenho Três dentes Iguais E tem um Diferente Isso aqui É fixo Não muda Né A cada volta Do eixo do comando De válvulas Tá vendo Aqui é uma volta Aqui é a outra volta Do eixo do comando De válvulas Então não muda Ele é fixo Né Então essa é a diferença Né De um dente maior Ou menor É a diferença No dente Lá do 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 eixo do comando De válvulas Né Então vai gerar Uma ondinha Um pouquinho diferente Da outra Mas isso é fixo Não muda O que muda Que pode mudar Em alguns casos Né É o Esse tempo De carregamento Da bobina Nesse caso aqui Digital Né Então nós vamos Fazer um teste Alterando Esse valor aqui De porcentagem De carregamento Da bobina Dá uma ondinha Correndo aqui Pessoal Nós vamos Pausar ela Vamos medir O tempo Que tá agora Vamos dar Um pausa Aqui Opa Vamos botar O cursor Aqui Ó Tá dando Pra gente 3,11 3,11 milissegundos Né Agora o Rafael Vai lá E vai aumentar O que é Esse 3,11 Vírgula 3,11 milissegundos É o tempo De carregamento Da bobina O tempo Como é Como é um sinal digital O módulo Tá mandando Né Um sinal Pulso positivo Pro módulo Da bobina Que é embutido Na bobina Então Ele vai disparar O transistor Que vai alimentar A bobina Durante esse tempo Vai alimentar O primário Da bobina Durante esse tempo Agora nós vamos Aumentar esse tempo É o tempo De carregamento Do primário Vamos lá Esse trigger Aqui Desse osciloscópio É bem chatinho Viu Mas vamos Fazer o seguinte Ó Vamos Pausar aqui E vamos pegar De novo Tá Pra quanto Que foi agora 3,25 Muitos segundos 28 28 Sem óculos É triste Vamos aumentar Um pouco Aumenta Bastante Pra gente Mas veja Que o Hall Continua Ele não muda O tempo A largura Do pulso Nada disso Tá visivelmente Mais larga A ondinha Vamos pausar Aqui Vamos medir Agora tá com 4 e quanto 4 e 26 Tá vendo Então aumentou O tempo De carregamento Da bobina Aqui ó Legal Show de bola Então é isso Pessoal A gente tem que entender Que cada onda Tem a sua característica O seu trabalho Depende do sistema Em que ela tá Trabalhando Ali Pessoal Só mostrar um detalhe Pra vocês aqui Que Swift É um carro Pra track day É um carro turbo Né Mas tá usando As bobinas originais Que é digital Né Então Dual Dual time É Dual time Não interessa Se o carro é É preparado Ou não De performance Ou é original Né O importante Que num carro Preparado Você pode alterar Isso Por carga Por pressão De turbina Você altera Dual time Né Por exemplo Aqui ó Vou mostrar Aqui ó Aqui a gente tá Com 4.6 Milisegundos Né Então eu posso Alterar Esses valores Ó Eu vou aumentando O tempo De carregamento Da bobina Tá vendo E claro Isso aqui Depois Vai pro mapa Né Do sistema E você pode Fazer Dar uma aceleradinha Aí né Então conforme A carga Do coletor Né Conforme a pressão Ali ele faz Ele altera Né Você vai Ele vai procurando No mapa Conforme você Programou Então aqui a gente Tem uma tela Como se fosse um scanner Né Monitorando O status De funcionamento Do motor Veja o dual Aqui ó 4.18 milisegundos 16 milisegundos Por aí Né Esses pulsos Vocês estão vendo Que a gente Tá pegando Em DC Né Aqui no horoscópio Porque é corrente contínua Ou seja Ela parte Do zero Pra cima Tá vendo Sempre do zero Pra cima Então nunca Baixa de zero Então É uma corrente Contínua Pulsada Né Muita gente Confunde Com essas ondinhas Acho que é Alternada Não é Ela alterna Valores Mas não alterna O sentido Da corrente elétrica E se tem dúvidas Sobre sentido De corrente elétrica Alternada Contínua A gente tem o curso De eletricidade Multímetro Né Muita gente Aqui no canal Tá fazendo esse curso Ou já fizeram Então O cara sai dali Entendendo Todas as escalas Do multímetro Né E entendendo O que é Corrente contínua DC Que é corrente Alternada AC E por aí vai Show de bola Pessoal Vale um joinha No vídeo Né Tamo junto Então E quem quiser fazer Uma revisão No seu carro Traga aqui pra gente Entra no site Afr.oragem.com.br E tem o whatsapp Pra fazer um agendamento De uma revisão Bacana Ou um projeto De corrida Track day Arrancada Seja lá o que for Tá bom Então pessoal Vamos ver se vocês Me ajudam a bater Essa meta Pelo menos Vai 40% De quem assiste Os vídeos Se inscreva no canal Pra Pra gente Aumentar Essa porcentagem Tá bom E quer fazer um treinamento Com oragem E coches Aqui presencial A gente vai deixar Também um link De contato Do whatsapp Aqui embaixo Na descrição do vídeo Valeu pessoal Se inscreva no canal Aquele joinha bacana No vídeo Tamo junto Sempre Valeu Tchau Fui Tchau